E aí, migas? Tudo de beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando no canal. Hoje é sexta-feira, agora é quase 5 horas da tarde. Estava atendendo no estúdio, atendendo na loja, inclusive tô... Nesse exato momento atendendo na loja, então vou ter que parar o vídeo toda hora pra ir atender. Pronto chegar clientes, então vou gravar pra vocês nos intervalos. Daqui a pouco também vou pra academia, tô até com um louquinho aqui. E, enfim, migas, vou começar organizando as loações que eu arrecadei para o Rio Grande do Sul. Aqui dentro tá cheio de coisa, vou mostrar pra vocês. Conseguir roupa, sapato, comida, água. Daqui a pouco vai chegar mais água pra mim também, que eu vou comprar com o dinheiro que eu consegui das loações, né? Do Pix que eu coloquei pra vocês. Achei que almoço ia entrar. Aí eu vou comprar mais 8 fardinhos de água, R$9,90 cada fardinho. Eu consegui uns... Depois eu vou fazer as contas de quantos que eu consegui com as loações. Não foi muito, mas já ajudou, né? Graças a Deus. E é isso, gente. Bora, então. Espero que vocês gostem do vídeo, mostrar pra vocês o meu dia, minha sexta. Acabei de passar uma maquiagenzinha aqui também, que tava só o pó da raviola. E é isso. Vou atualizar vocês. Ó, a Fadinha veio comigo pra loja. Tinha umas meninas aqui estimentando. Daí esses aqui elas não levaram, levaram outras peças. Daí agora eu vou pendurar isso aqui. Só que como é sexta, tá muito corrido. A minha mãe, ela tá aqui também, só que ela teve que sair. A minha mãe foi comprar o presente da minha avó, né? Que domingo é dia das mães. Daí eu tô aqui sozinha. A moça que fica pra mim, ela sai duas da tarde. Então ela já saiu, já veio mais, mas já saiu. Aí a minha mãe tava aqui, só que a minha mãe saiu pra comprar o presente dia das mães da mãe dela. Da minha avó. E comprou o meu presente também que eu vou dar pra ela, que eu pedi pra ela escolher, que é mais fácil. Aí eu tô sozinha, então eu vou ter que atender e organizar as doações aqui tudo sozinha. Porque vai ser enviado hoje. Enfim, vou mostrar pra vocês. Eu fui no supermercado, só que lá não tinha caixa grande. Eu consegui só essa aqui, ó. Daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar sapatinho de criança aqui. Só que na minha mãe é rena, que eu fiz uma rena ontem. E até agora a minha mãe tá sozinha, não quer sair. Enfim, vou apoiar vocês num glide e bora organizar aqui comigo. Isso aqui... Ai, isso eu dou. Minha mãe colocou pra fadinha deitar, gente. Acho que eu vou ter por ela aqui, que ela ficará pulada, viu? Não pode pular, filha. É perigoso. Só que é curtinha, né? Curtinha não. É pequenininha pra ela. Mas ela gostou. Né, amor? Opa! Que isso? Que isso? Bom, amigos. Comecei separando tudo. É muito apertada a loja, né? Daí eu tava passando um perrengue nessa portinha aí. Mas eu comecei a pegar as coisas de supermercado, que também foram doações. Deixaram aqui na loja. Já te dando todo mundo que ajudou. Aí eu tava começando a separar, tirar, né? Um pouco das coisas que estavam no fundo, que não dava nem pra se virar lá. De tom apertado e tava lotado de coisa. Tirei a casinha da fadinha. Casinha, entre aspas, né? Da fadinha também. Tava liberando espaço. Vou narrar pra vocês, porque como eu estava atendendo e gravando ao mesmo tempo... Se eu ficasse conversando, eu ia demorar demais, gente. Então, deixei isso lá gravando e decidi narrar pra vocês mesmo. Mas é isso. Ainda dá tempo, tá? De ajudar o Rio Grande do Sul. Então, se você tá assistindo esse vídeo e tem alguma coisa pra doar, doe. Se não tem pra doar, ajude com oração. Tenho certeza que vai fazer muita diferença. Então, é isso. Fiquem aí agora comigo organizando tudo. Pondo em caixa. Escrevendo o que é um, o que é outro. E é isso. 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 Estou separando tudo em caixas. Aqui eu coloquei de higiene. Tem aqui detergente, sabonete, sabão. Aqui tem macarrão, feijão, açúcar. Aqui tem arroz, açúcar, trigo, eu acho. Ali também. Agora eu vou passar fita em caixa em caixa. Aí, falta colocar o leite também. Aqui tem mais de cor. Aqui tem mais de cor. Aqui tem mais de cor. Com roupa feminina, tamanho 10, sabe? Com roupa feminina, tamanho 10, sabe? Fica mais fácil pra eles. E ele também é em caixa. Então, bora. E é isso. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. Acabou de chegar aqui a pomada que eu comprei para a Fradinha, que sabe qual está com problema de saúde, e está toda arregaçada a barriga de jovem, tudo inflamado, soltamos, secreção, e ele mandou a comprar essa pomada. Vou passar nela agora. O que? É remedinho para você, ó. Gente, passei a pomada na Fradinha, que eu comi da Lombi, os oito fardinhos de água já estão chegando, acabei de fazer o pagamento para o moço, porque estava sem estoque, ainda estava esperando chegar, chegou, já vai chegar aqui para mim. Eu comprei cinco da primeira vez, e agora eu comprei mais oito. Embalei aqui na caixa, eu não consegui passar a fita direito, porque eu só tenho essa fita aqui na loja, é grossa, doce para correio, mas acho que está bom. É, aí eu embalei aqui, agora eu vou começar a arrumar os calçados, roupas, e os sacos de ração, eu acho que é só assim mesmo, né? É, aí eu vou começar a arrumar os calçados. Eu vou começar a arrumar os calçados, eu vou começar a arrumar os calçados. 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 Eu vou começar a arrumar os calços. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já terminei Agora vou esperar chegar as águas Que ainda não chegaram Coloquei o script O que é E ele já saiu com a entrega Acabou de mandar mensagem Esse leite aqui acho que vou deixar nessa colinha mesmo Não sei o que eu faço Acabou de chegar as águas Gente Pode pôr aí no chão Pode ser já que eu pego Gente agora são seis e meia Acabei de comer Tava morrendo de fome Pediu uma panqueta pra mim Nem gravei pra vocês Ah que é nada que eu cheguei Porque eu tava com tanta fome Que eu falei que tava desmaiando Que hoje eu não sei Eu tomei um açaí Uma vitamina de 700ml Sabe Toda errada Aí chegou o restante das águas Já embalei tudo Agora eu só tenho que ir até onde eles estão pegando Um posto de gasolina Onde estão os caminhões Aí eles vão colocar no caminhão Onde vai sair hoje Espero que não tenha saído Mas acho que ainda não Mais fácil Já tenho saído Hoje eu vou andar pra outro lugar Sabe Tem vários lugares aqui na cidade Estão pegando Enfim Aí chegou mais oito pardinho Na verdade eu nem contei pra você oito Aqui deixa eu ver Oito Cadê onde tá escrito oito aqui? Vai só se eu contar né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Certinho Chegou então o restante da água Aqui tá as coisas já embaladas Aqui tem roupa, sapato Aqui atrás tem mais água Aqui tem ração Finalmente consegui terminar A gente conseguiu comprar com o dinheiro da doação Então Trinta quilos de ração de cachorro Dez de gato Muitas águas E o resto foi doação As roupas E os mantimentos Amigas, dia seguinte Cheguei aqui na loja Agora são duas da tarde Acabei de almoçar Que eu pedi marmita E entregaram aqui Já almocei Troquei de roupa também Que tava com roupa de academia Agora eu coloquei um vestidinho Pra terminar o sábado né Cheguei na loja As duas Vou ficar das duas As quatro aqui agora Atendendo Vou aproveitar E vou trocar o maniquí Que já tá com a mesma roupa Tem dois dias Eu gosto de trocar sempre Quando tô com coragem Também fica com o maniquí Gente, é muito chato de trocar E Vou mostrar pra vocês, tá Ontem eu deixei as doações Em um ponto de coleta Aqui da cidade Já foi Não sei se já foi enviado Para o Rio Grande do Sul Mas se não foi Eu acho que ainda vai hoje Obrigado a todo mundo Que ajudou Melhor ajudar 1% Do que não ajudar 100% Então tenho certeza Que Fizemos a diferença Para o pessoal Rio Grande do Sul Bom, gente Agora eu vou trocar Aqui o maniquí Hoje é sábado Amanhã é dia das mães Vou pôr um look nele Aqui mais bonitinho E é isso Vou apoiar vocês No tripé aqui Para vocês acompanharem Esse aqui que tá Eu tô tirando Para pôr outro Comecei a mostrar Para vocês Eu trocando o maniquí Mas eu acabei que Tive que cortar o vídeo Porque chegou o cliente Estou aqui agora Limpando, gente Meu carrinho Estou de cabeça Citando Que essa semana Eu atendi todos os dias Olha a situação Que ele ficou Que sujeira Vou limpar tudo Organizar tudo Aqui agora E é isso Coloquei vejo aqui Para tirar essa rena Que derrubei rena Até na minha mão Tá, ó Deite cesto E não sai Pronto, migas Deixei tudo limpinho Para começar A segunda-feira Vou embora Segunda-feira, né Limpei tudo Os três andares De caminho Gente, já saí da loja Vim correr E agora eu estou correndo Todo sábado Eu dou uma corrida Quando eu falo para vocês Que eu estou dando uma volta No lago É isso aqui, ó Que é o lago da minha cidade Daí a gente dá uma volta E ele é assim Tudinho E é bem grande É um quilômetro Correndo Acabei de dar uma volta e meia Estou morta Agora eu vou em casa Me arrumar E eu e o João Vamos no rodízio Comer Comer Tomar de fome E é isso Agora deve ser Umas seis horas da tarde Olha Como que é aqui Toda vez Eu vou falar para vocês Que eu estou Dando uma volta No lago É esse lago Olha como é que ele é grande A gente deu uma volta Em sete minutos Correndo Você vai pagar a sua atmosfera Você vai pagar a sua atmosfera E essa sou eu no rodízio Amigas Nem gravei para vocês Mas foi isso O vídeo de hoje Um beijo E até o próximo Tchau Tchau